Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Separação entre Paulo e Barnabé A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Famir João Marcos Marcos Amém.